Olá a todos sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal chave digital neste vídeo aqui eu vou mostrar algumas aplicações algumas porque a lista de aplicações é muito grande não tem condições o vídeo vai ficar muito grande ele já não vai ficar curto eu vou responder aqui as perguntas e expliquei mostrar para vocês aqui algumas aplicações só porque a pessoa que às vezes quer comprar a máquina mas ele fica se perguntando o que é que eu consigo fazer com essa marca mas são os carros faz o g6 por exemplo vem pela faz a linha volkswagen fargo fox polo o que que faz eu vou mostrar para vocês aqui algumas aplicações aproveita responde essa pergunta que o amigo nos fez lá primeiro eu vou mostrar aqui a via OBD via OBD então via OBD você vai utilizar isso aqui vai fazer a programação via OBD é o mini OBD vamos primeiro lá para aplicação via mini OBD aqui programação aqui programação de imu programação de imu então você pode ver aqui as montadoras olha aí ó é uma lista de montadoras alfa romeu a cura audi audi é pouco que tem aqui porque ele ele separa por sistema mas mas faz alguns audi o sistema de imu mostra geração a programar chave tp 2.0 programar chave programar chave kwp 2000 kwp 281 é programação de sistema de controle remoto faz faz muita coisa o áudio e a vox ele ele não tem assim específico por modelo vou mostrar para vocês mais mais lá abaixo outra coisa que eu vou mostrar as montadoras aqui que é que são relevante aqui para nós tá lembrando que é só via mini OBD voltar aqui é muita coisa que faz aí vamos lá mais os bens bem se smart bens que é a mercedes olha aí na categoria de chave presencial o bens selecionar sistema função especial Tem aí as montadoras que aqui nem aparecem no Brasil, Sherry, aí tem ler a senha, seleção o sistema e selecionar modelo, os modelos aí. Aqui tem subcategoria e agora vem os modelos aí da Sherry. Olha eles aí. Dá pra perceber? Vou voltar aqui. Olha mais subcategorias. Voltar. Você não vai encontrar aqui, dificilmente você vai encontrar uma máquina aqui do Brasil. Mesmo que seja importada que tenha essa, talvez aí a, talvez o OBD Star tenha isso aqui muito mais. Talvez a XPad. Citroën. Ler senha. Selecionar por modelo, por sistema e reprogramação de ECU. Nesse caso aqui da Citroën ele faz até adaptação de ECU. Nunca fiz. Selecionar modelo. Olha aí os modelos. Então dá pra ver que todas as categorias é muita coisa que tem. Cada montadora que você seleciona, você vê um número bom. Coloquei aqui em cima dessas letras, já vai direto pra letra, se você clicar na letra aqui. Isso que fica assim, correndo. Cadillac, Chevrolet, Chrysler. Chevrolet. Ler senha. Ele lê algumas senhas GM. Tanto de imobilizador como de BC. Principalmente aí algumas BC do Onix, Cruze e outros. Alguns ele não lê. Eu não fiz ainda muitos testes aqui. Só mostrar aqui a... Em Chevrolet. E ainda tem a linha Opel também. Os modelos. Cruze, Monza, Camaro, Blazer. Doge. Selecionar por sistema, selecionar por modelo. Ásia. Olha aí, Dakota, Durango, Gran Caravan. RAM. RAM. 2018, 2019. Interessante aí. Doge e RAM. 2006 a 2008, 2009 a 12, 13 a 17, 18, 19. 2021. Tem alguns veículos aqui que ele é bem assim atual. Atualiza muito rápido. Fiat. Esse Fiat aqui. Lembrando que aqui, selecionar por área, selecionar por modelo. Tape. China, Europa. América do Sul, América do Norte, Ásia, Austrália. Olha aí, Freeman, Ponto Evo. Austrália, no caso, né? América do Norte, América do Sul. Grand Siena, Flipkey, 12 a 18, nunca fiz também via OBD. Possivelmente deve fazer fácil via OBD, porque tem aqui o lugar para você fazer a dedicação do chip, né? Na hora do procedimento lá. Ford. Selecionar modelo, selecionar sistema. Focus, Escort. Fiesta. Olha aí. EF-150, 250, 350, Transit. Edge. Explore, Escort. Fusion, Range. Até 2017, no caso da Range. Tá vendo que eu tô saltando aqui, porque não há tempo hábil. Fica muito grande o vídeo, se eu detalhar aqui. Mostrando pra vocês só aqui algumas partes assim, relevantes. Olha aí a Honda. Fit, City. E é via OBD. E aí, ainda fomos lá pra Imodata. Hyundai. Leip, Incode, selecionar modelo, selecionar sistema. Geral. Área. Olha aí. Santa Fé, Grand Santa Fé. Faz o HB20. Não o HB20S, mas o HB20 até 2016. Sonata. Elantra. Creta. Creta. É o HB20 aí. Até 2016. O bom dele é que ele faz a leitura da senha. Nunca fiz o teste. Vamos lá. Resta testar. Tô esperando aqui a oportunidade pra poder testar. Assim que chegar eu faço o teste aqui. Mostro pra vocês. E 30. E 30. E 40. E 30. Santa Fé. Voltar aqui. Iveco. Jack, Jaguar, Jeep selecionar modelo Ásia e América do Norte os modelos Grand Cherokee Laredo Compass até 2017, até 2018 Compass isso selecionando em América do Norte selecionar modelo aí tem chave de presença chave normal Ásia até 2017 Kia selecionar modelo aplicação de veículo quem tem é essa máquina Leipin Code Land Rover Land Rover 15 a 18 Liberty Evoque Freelander Ranch Rover Discovery 3 e 4 Lifan Lotus Lexus Mitsubishi estou saltando aqui só para os mais relevantes para nós aqui no Brasil ASX Outlander Pajero L200 e só também para dar uma visão geral não dá para fazer muita coisa pelo tempo aí tem a Nissan selecionar modelo Kicks Nissan Kicks aí vem as instruções da Levina March Tida Opium Leipin Code selecionar modelo selecionar sistema olha ele aí tem um ômega aqui eu creio que não seja não tem como afirmar mas eu creio que não seja o ômega australiano teria que fazer alguns testes aqui para ver se ele faz a leitura e a programação do ômega australiano Peugeot também tem aí adaptação de ECU selecionar modelo e no o Renault tem ataque bem reduzido mas ele faz bastante Senec Megane Clio Kangoo Laguna Master Twingo Symbol Loga Sandero Lembrando também que aqui é só via OBD Volvo e Vox tá aqui Vox Vox via OBD então ele resume aqui para o sistema não consegui fazer não consegui fazer alguns testes ainda fiz o teste aqui do G5 ele fez a leitura da senha via OBD do G5 vamos lá agora para Imodata Imodata no caso direto do arquivo todo mundo já sabe função especial Imodata vamos selecionar aqui dentro de Ásia tem poucos é mais os asiáticos no caso do continente asiático vamos aqui para geralmente quando eu faço que eu uso para a Europa aí tem muita aplicação aqui para o Brasil de novo todas as montadoras mas aqui tem lá direto no arquivo Audi olha aí todos esses direto no arquivo o caso do A3 aqui bom daqui que ele já diz a memória olha lá Magnete amarelo até 98 e tem VDO com memória 24 C32 isso aqui vale também não mais a frente eu falo sobre isso é memória VDO CD C32 e 24 C38 é até 99 com memória 93 66 86 olha aí os modelos Audi tudo Imodata BMW também o caso da BMW aqui tudo Imodata nesse caso aqui eu diria que aqui a pessoa vê a necessidade de aqui ele já diz o tipo de modelo do carro o chip que pode ser usado chip original ou chip disponível fala da necessidade de carregar o ficheiro o tamanho do ficheiro e onde está se é um processador ou é uma memória nesse caso aqui do Imodata eu diria que pouco tempo depois que você pega uma máquina dessa você vê uma necessidade de ter o VVDI Prog porque o VVDI Prog porque vai ter um sincronismo melhor com essa máquina você vai ter as ligações do sistema eu faço aqui com o UPA mas com o UPA falta às vezes falta ligações quando é memória tranquilo olha aí o Citroën todos esses aí Dacia Renault para nós Duster aqui no caso aqui do do Duster com a memória 95040 Duster não Duster Clio Duster Sandero aqui já sai pronto por exemplo aqui o que é comum nós fazermos aqui no Brasil vai fazer a leitura porque as máquinas geralmente não puxa aí nós vamos lá retiramos a EPROM ou então fazemos pinça quando você faz a leitura aqui você já pode deixar o chip ele já sai pronto para a partida direto aqui no arquivo sem precisar ir para o carro agora apresentar via OBD tá aí DAF Ducati Ferrari Fiat já fiz vários Fiat aqui Iveco também fiz o Iveco semana passada aí Lancia Land Rover também aqui lembrando que é via Imodata Maserat Man Mercedes Benz Opium Peugeot Porsche Renault Scania vamos lá para a Volks aí olha Volks via Imodata Beato Beato tá aí Bora olha aí os dois painéis VDO comemória direto no painel aqui Cad Fox o Fox aí direto no painel Gol olha aí o Gol Imobox Imobox facilmente vai fazer e os dois VDO Golf Jetta Passat Polo Santana T5 Tigua é consideravelmente uma linha muito muito grande de aplicação muitos veículos várias duas duas funções de dois métodos de apresentação de chip na mesma máquina via OBD via Imodata eu acredito ainda que é uma máquina assim muito vou dizer aqui muito boa você abre um você expande aí o leque de aplicação de forma assim bastante significativa então foi só um resumo espero que eu possa ter ajudado aí com essa com esse pequeno resumo aí do que a máquina pode fazer estou preparando mais um vídeo aqui para falar sobre a panda em breve volto com mais informações agradeço a todos aí 19 minutos só fazendo um resumo bastante rápido muito tempo e muita coisa até mais pessoal tchau